Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu não vou falar sobre um artigo, hoje não vai ser a leitura de um artigo, hoje vai ser a leitura de alguns trechos do Índice de Liberdade Econômica. Para quem não sabe, esse é um estudo que é feito todo ano pela Fundação Heritage, a Heritage Foundation, que simplesmente elenca os países de acordo com o grau de liberdade na economia. Então ele vai falar o quão livre um país é e vai classificar esses países de acordo com o índice, esse índice varia de 0 até 100 e ele faz vários comentários também, ele fala sobre cada país, ele faz algumas correlações gráficas e tudo mais. Aqui eu vou sintetizar algumas coisas e vou ler alguns trechos para vocês. Na minha humilde opinião, se você é liberal e você não conhece esse índice, se você nunca leu isso, eu sugiro que você faça, é uma experiência muito enriquecedora e traz bastante repertório na hora que você vai conversar com alguém. Você realmente acaba vendo a discrepância que tem em alguns países e você acaba tendo um feeling um pouco mais quantitativo de o quão livre um país é, você não fica tanto no achismo. Então, como vocês devem estar vendo aí, tem o ranking aí na tela do vídeo e para quem não está vendo, para quem está só ouvindo, o país mais livre de todos é Hong Kong, território, né? Em segundo lugar tem Singapura, eu não vou ler todos, calma, eu vou ler os seis melhores, que são os países com a pontuação acima de 8,80 pontos. É como se fosse uma nota 8 de 0 a 10. Então, Hong Kong com 90,2 pontos, Singapura com 88,8, Nova Zelândia com 84,2. Aos, é, Switzerland, eu não sei agora se é Suécia ou Suíça, eu acho que é Suíça. É, Switzerland, é Suíça e Sweden, é Suécia. Então, Suíça com 81,7, Austrália com 80,9 e Irlanda com 80,4. Depois vem Estônia, Reino Unido, Canadá e por aí vai. Lá na outra ponta do índice, são 180 países classificados, 180. Na outra ponta temos, em último lugar, com 5,8 pontos, Coreia do Norte. Na posição seguinte, a frente, né, Venezuela com 25,2 pontos, depois Cuba com 31,9 pontos. São os três lanternas, são os três países socialistas. Ó, que surpresa. O Brasil. Cadê o Brasil? Onde vocês acham que está o Brasil? O Brasil está na posição de 153, com 51,4 pontos. Uma posição nada, nada, nada orgulhosa. A gente está entre Uzbequistão e Afeganistão. Assim, perto da gente não tem nenhum país que seja um bom exemplo. Assim, um pouco mais pra frente tem a Argentina. E pra vocês verem, assim, o quão ruim o Brasil está classificado, ele está no ranking 153. Aí, pela escala, vocês devem estar conseguindo ver, ele está no grupo dos países predominantemente não livres. Se ele perder alguns pontinhos, ele vai pro ranking dos países reprimidos. E aí ele vai fazer parte do mesmo grupo de Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Então, esse é o grau de intervencionismo que tem no Brasil. Então, gente, não existe livre mercado no Brasil. Não tem como existir livre mercado no Brasil. E esse índice é um reflexo dessa afirmação. Se a gente, ó, inclusive tem sete países, sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem sete países abaixo de nós que não são reprimidos. Então, assim, a gente está numa posição muito desagradável, muito vergonhosa. Enquanto isso não mudar, ó, gente, esquece. O Brasil não vai pra frente. Então, esse é um panoramazinho um pouquinho mais geral. Vocês podem dar uma fuçada aí daqui a pouco. Eu vou deixar o link do ranking na descrição do vídeo. Vocês podem dar uma olhada. Não vou passar o ranking olhando país por país. Eu vou agora direto pro texto, que é a parte mais interessante. Então, eu peguei alguns pedaços dos primeiros capítulos, que é onde ele fala de uma forma mais geral. Depois, quem sabe, eu posso fazer um capítulo dedicado ao Brasil, em algum outro país por aí. Falar da Singapura, por exemplo, que é o país mais livre de todos. Mas, por enquanto, eu vou... Tem esse apanhado de informações. Peguei trechos diferentes do índice. E eu vou ler eles pra vocês. Porque é realmente uma leitura muito boa. Muito boa da... Dá uma... Dá uma robustez pra o que a gente sabe. Então, eu vou começar aqui. Índice de Liberdade Econômica 2018. A liberdade econômica é um elemento crítico de bem-estar humano e um eixo vital em sustentar uma sociedade civil. Como o Índice de Liberdade Econômica cataloga, o melhor caminho para a prosperidade é o caminho da liberdade. Deixar os indivíduos decidirem por si mesmos, como melhor alcançar seus sonhos e aspirações, e as de suas famílias. Agora, em sua vigésima quarta edição, o índice analisa a evolução da política econômica em 186 países. Países são classificados e ranqueados em 12 medidas de liberdade econômica, que avaliam o estado de direito, tamanho do governo, eficiência regulatória e abertura dos mercados. Só fazendo parênteses aqui, pessoal, a leitura do índice é publicada em inglês. Então, eu fiz aqui uma tradução via Google Tradutor, porque deu cinco páginas de texto aqui que eu separei para ler para vocês. Então, é muito fora de mão traduzir pedacinho a pedacinho. Vou continuar aqui. O perfil de liberdade econômica global. A liberdade econômica sofreu uma reviravolta na maioria das economias mundiais. A pontuação da liberdade econômica global média de 61,1 pontos é a maior já registrada nos últimos 24 anos de história do índice. A liberdade econômica melhorou globalmente pelo sexto ano consecutivo, com a pontuação média subindo até dois décimos de ponto a partir do ano anterior. A média mundial é agora mais de três pontos a mais do que na primeira edição do índice em 1995. Das 180 economias classificadas no índice de 2018, as pontuações de 102 economias melhoraram. As pontuações de 75 pioraram e as pontuações de 3 ficaram inalteradas. Seis economias mantiveram pontuações de liberdade econômica muito altas, de 80 pontos ou mais, colocando-os no grupo de economicamente livre. Os próximos 28 países foram classificados como economias majoritariamente livres, registrando pontuações entre 70 e 80 pontos. 62 países ganharam pontuações que colocam-os na categoria moderadamente livre, com pontuações de 60 a 70 pontos. Assim, um total de 96 economias, mais da metade de todas as nações e territórios classificados no índice de 2018, fornece ambientes em que indivíduos e empresas privadas beneficiam de pelo menos um grau moderado de liberdade econômica, na busca de maior desenvolvimento econômico e prosperidade. No outro extremo do espectro, quase metade dos países classificados no índice, 84 economias, registraram pontuações de liberdade abaixo de 60 pontos. Destes, 63 países têm economias que são consideradas, na maior parte, não livre, notas de 50 a 60 pontos. E 21 têm economias em que a maioria dos aspectos da liberdade econômica são reprimidos, abaixo de 50 pontos. Os níveis médios de liberdade econômica variam amplamente entre as cinco regiões do mundo. Os europeus, em média, desfrutam dos mais altos níveis de liberdade econômica, com uma pontuação média de 68,8 pontos, muito superior à média mundial de 61,1. O Oriente Médio, Norte da África, Ásia Pacífico e Américas, têm pontuações econômicas gerais próximas da média mundial, em 61,5, 61 e 61,1, respectivamente. Enquanto a África subsaariana cai significativamente com apenas em 54,4 pontos. O poder comprovado de liberdade econômica. Economias classificadas como livres, ou principalmente livres, no índice de 2018, desfrutam de rendimentos que são mais do que o dobro dos níveis médios em todos os outros países, e mais de cinco vezes maior do que a renda das economias reprimidas. A liberdade econômica está intimamente relacionada à abertura e governo limitado, avançando a atividade empreendedora. Dado este relacionamento, deve ficar claro que uma atividade de estímulo mais eficaz do governo não está aumentando seus próprios gastos ou colocando em prática mais camadas de regulamentação. Ambos reduzem a liberdade econômica. Os melhores resultados são frequentemente alcançados através de reformas políticas que limitam o tamanho do governo e criam maior dinamismo na economia no setor privado. Existe uma relação robusta entre melhorias na liberdade econômica e níveis de crescimento econômico per capita. A longo prazo, 20 anos, médio prazo, 10 anos, ou a curto prazo, 5 anos. A relação entre mudanças positivas na liberdade econômica e taxas de crescimento é consistente. Este relacionamento detém todos os níveis de desenvolvimento. Melhorias na liberdade econômica são um determinante vital de se os países alcançarão ou não taxas de crescimento econômico suficientes para reduzir a pobreza. À medida que a economia global avançou em direção a uma maior liberdade econômica ao longo da vida do índice, a economia mundial quase dobrou de tamanho. Este progresso tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza e reduziu a taxa de pobreza global para metade. A ligação entre liberdade econômica e desenvolvimento humano geral é clara e forte. As pessoas em sociedades economicamente livres vivem mais, têm melhor saúde, são capazes de ser melhores gestores do meio ambiente e impulsionam as fronteiras da realização humana em ciência e tecnologia por meio de maior inovação. Países economicamente mais livres que abrem suas sociedades para novas ideias, produtos e inovações alcançaram, em grande parte, altos níveis de progresso social. Não são redistribuições maciças de riqueza ou de tames do governo que produzem os resultados sociais mais positivos. Em vez disso, a mobilidade e o progresso exigem menores barreiras à entrada no mercado, liberdade de engajamento com o mundo e menos invasão de governo. Avaliando liberdade econômica O índice de liberdade econômica tem uma visão abrangente da liberdade econômica. Alguns dos aspectos da liberdade econômica avaliados estão relacionados às interações de um país com o resto do mundo. Por exemplo, a extensão da abertura de uma economia ao investimento ou comércio global. A maioria, no entanto, se concentra nas políticas de um país, avaliando a liberdade dos indivíduos de usar seu trabalho ou finanças sem restrições indevidas e interferência do governo. Cada um dos aspectos medidos da liberdade econômica desempenha um papel vital na promoção e sustentação da prosperidade pessoal e nacional. Todos são complementares no seu impacto. No entanto, o progresso em uma área é muitas vezes capaz de reforçar ou mesmo inspirar o progresso de outra. Da mesma forma, a liberdade econômica reprimida em uma área, por exemplo, a falta de respeito pelos direitos de propriedade, pode dificultar muito mais a obtenção de altos níveis de liberdade em outras categorias. Os 12 aspectos da liberdade econômica medidos no índice estão agrupados em quatro categorias amplas. Estado de direito, direitos de propriedade, eficácia judicial e integridade do governo. Tamanho do governo, carga tributária, governo, gastos e saúde fiscal. Eficiência regulatória, liberdade comercial, liberdade de trabalho e liberdade monetária. E abertura do mercado, liberdade comercial, investimento, liberdade financeira. Liberdade econômica, mais do que um bom ambiente de negócios. Com certeza, a liberdade econômica é muito mais do que um ambiente de negócios no qual o empreendedorismo e a prosperidade podem florescer. Com seus impactos de longo alcance em vários aspectos do desenvolvimento humano, a liberdade econômica capacita pessoas, libera forças poderosas de escolha e oportunidade, alimenta outras liberdades e melhora a qualidade de vida geral. Nenhum sistema alternativo, e muitos foram tentados, aproxima-se do registro do capitalismo de livre mercado para promover o crescimento e melhorar a condição humana. O inegável elo entre a liberdade econômica e a prosperidade é uma demonstração impressionante do que as pessoas podem fazer quando são deixadas para perseguir seus próprios interesses dentro do Estado de direito. Para progredir com base no mérito absoluto e no trabalho árduo, os cidadãos de qualquer país precisam de um sistema que mantenha mercados não discriminatórios, aloque recursos de maneira imparcial e recompense o esforço e o sucesso individuais. Essa é a receita para a liberdade econômica e a oportunidade de construir prosperidade duradoura e progresso humano real. Sociedades prosperam conforme a liberdade econômica cresce. Por mais de duas décadas, o Índice de Liberdade Econômica documentou o papel vital da liberdade econômica na promoção de progresso humano. As pessoas que vivem em nações com graus mais altos de liberdade econômica prosperam porque seus governos dependem de sistemas de livre mercado para regular a atividade econômica. Na melhor das hipóteses, oporendo sem interferência, os mercados livres identificam e acomodam as necessidades da sociedade com base nas decisões diárias de seus membros individuais para comprar ou vender, investir ou poupar, refletindo seus desejos e conhecimentos singulares. Não são necessárias burocracias ou especialistas. A sabedoria coletiva que esse processo fundamentalmente democrático gera foi mostrada repetidas vezes para promover o crescimento dinâmico por meio da alocação eficiente de recursos, criação de valor e inovação. Em um mundo diverso, que, dependendo de onde você olha, pode ser superregulado ou subdesenvolvido, ou ambos, a liberdade econômica pode ser experimentada em uma variedade de ambientes. De um mercado informal sem qualquer forma de governança, há uma economia avançada com cuidadosamente estipulado impostos, regras, para proteger a integridade, promover a concorrência e limitar o poder dentro de um mercado de qualquer participante individual, incluindo o próprio governo. O índice procura fornecer uma visão abrangente da liberdade econômica com dados que iluminem aspectos variados do Estado de Direito. O tamanho e o escopo do governo, a eficiência das regulamentações e a abertura da economia ao comércio global. O imperativo de promover a liberdade econômica é mais forte do que nunca. Nosso mundo experimentou, está experimentando, um progresso impressionante. Milhões de pessoas do mundo, no entanto, ainda vivem na pobreza. E milhões em países ricos e pobres, clamam por mudanças. O capitalismo de livre mercado, construído sobre os princípios da liberdade econômica, pode fornecer essa mudança. Ele empurra o velho para abrir caminho para o novo, para que o progresso real e verdadeiro possa acontecer. Isso leva a inovação em todos os domínios. Melhores empregos, melhores bens e serviços e melhores sociedades. A economia global, somente moderadamente livre. No último ano, as forças da economia liberal em todo o mundo têm sido recipiente e está aumentando. Na verdade, liberdade econômica tomou uma reviravolta na maioria das economias. Ainda assim, o mundo como um todo permanece apenas moderadamente livre, de acordo com o índice de 2018. Os resultados do índice de 2018 ainda revelam novamente as ligações fortemente positivas entre liberdade econômica e várias dimensões de desenvolvimento humano e socioeconômico. Os intrincados multidimensional e não lineares links destacam porque a liberdade econômica é incomparável tanto em encontrar soluções para humanos e na promoção do bem-estar geral. Nenhuma outra alternativa que tenha sido tentada chega perto do capitalismo de livre mercado com base em liberdade econômica em termos de proporcionar prosperidade baseada e fazendo um maior número de soluções inovadoras disponíveis para mais pessoas de forma mais eficaz. Liberdade econômica Antídoto à pobreza Por um grande número de medidas as últimas duas décadas durante as quais o índice tem mapeado o avanço da liberdade econômica foram as mais prósperas da história da humanidade. Os países que adotaram alguma versão do capitalismo de livre mercado com economias abertas ao livre fluxo de bens, serviços e capital participaram de uma era de globalização e integração econômica que forneceu soluções para muitos dos problemas de desenvolvimento do mundo. Inquestionavelmente, o sistema de livre mercado que está enraizado nos princípios da liberdade econômica e empoderamento do indivíduo não discriminação e competição aberta alimentou um crescimento econômico sem precedentes em todo o mundo. Como ilustra o gráfico 3 ao longo de uma aí me desculpem por não colocar o gráfico ao longo da vida do índice à medida que a economia global avançou em direção a uma maior liberdade econômica o PIB mundial quase dobrou. Este progresso tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza e reduziu a taxa da pobreza global em dois terços. Abrindo as portas da prosperidade para cada vez mais pessoas do mundo a liberdade econômica tornou o mundo um lugar profundamente melhor. Mais pessoas estão vivendo vidas melhores do que nunca. Claramente, esta redução monumental na pobreza global é uma conquista que deve inspirar a celebração do sistema de livre mercado uma compreensão mais profunda de sua dinâmica e um maior compromisso com sua promoção. O principal impulsionador da redução da pobreza é o crescimento econômico dinâmico e resiliente que acompanha a melhoria da liberdade econômica. Não surpreende que um dos objetivos mais importantes da política econômica em quase todos os países do mundo tenha sido aumentar a taxa de crescimento econômico. Mais especificamente, conforme documentado nas edições anteriores do índice e apoiado por volumes de pesquisa acadêmica o crescimento econômico vibrante e duradouro ocorre quando os governos implementam políticas que aumentam a liberdade econômica e capacitam os indivíduos com maior escolha e mais oportunidades. Em outras palavras, o avanço da liberdade econômica é um imperativo para a expansão econômica dinâmica e o progresso real para um número maior de pessoas. Existe uma relação robusta entre melhorias na liberdade econômica e níveis de crescimento econômico per capita seja em longo prazo, 20 anos médio prazo, 10 anos ou curto prazo, 5 anos. Inegavelmente, os países que buscam uma maior liberdade econômica tendem a alcançar taxas mais altas de crescimento do PIB per capita. Em todos os três períodos específicos examinados as taxas médias anuais de crescimento econômico per capita dos países que mais cresceram em liberdade econômica são pelo menos 50% mais altas que as dos países em que a liberdade estagnou ou desacelerou. Maior liberdade econômica como um dos meios mais eficazes para eliminar a pobreza tem um impacto positivo e importante sobre os níveis de pobreza. A intensidade da pobreza medida pelo índice de pobreza multidimensional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é muito menor, em média, nos países com mais altos com níveis mais altos de liberdade econômica. Então, esse é o texto. É muito legal, não é? Então, acho que alguns dos dados mais relevantes que ele mostra, que esse estudo mostra é a renda per capita nas economias mais livres ela chega a ser quase 5 vezes maior do que a renda em países mais reprimidos a pobreza diminui mais rápido nesses países ou seja, quanto mais livre é a economia de um país mais rápido a pobreza diminui. Então, isso aqui realmente é um dado são algumas informações ainda que tenha um excesso de empirismo e ainda que o PIB seja calculado lá de uma forma meio questionável por parte dos austríacos mostram algumas correlações muito fortes. Fazendo uma... chamando a atenção para esse ponto do PIB para calcular o PIB de um país os gastos do governo entram como um fator positivo. Então, se você tem um país com um governo muito grande que tem um gasto muito grande como a China, por exemplo e você... e esse país tem um... um PIB per capita próximo de um país onde o governo não gasta muito pouco na verdade o país que gasta muito pouco o governo do país que gasta muito pouco vai ter um índice bem maior isso não está nos números por quê? porque gasto de governo não gera riqueza gasto de governo é imposto que ele pegou da economia então esse tipo de relação é uma coisa que esse estudo ele não mostra é uma coisa que está um pouco disfarçada nos números então, enfim esse estudo eu acho muito legal eu acho que vale dedicar aí uma meia hora para ler algumas coisinhas dele quaisquer pegue umas partes tem um capítulo falando do Brasil tem um capítulo falando da América do Sul olha, é muito bom é muito bom eu sugiro realmente a leitura então eu vou eu vou finalizar essa leitura por aqui eu posso fazer uma leitura do Brasil num próximo vídeo eu quero fazer um de Singapura também porque é um país que eu acho que merece ser muito estudado lá eles saíram de uma pobreza gigantesca e agora estão no topo do índice de liberdade econômica na frente inclusive de países que foram impérios de países que tinham muitas colônias e toda vez que um esquerdista virar para você e falar não, a gente tem que redistribuir riqueza porque só assim as pessoas vão ter igualdade só assim a gente vai eliminar a pobreza você mostra esse índice esse estudo e fala para ele ó para de se iludir a resposta não é redistribuir a resposta é dar liberdade então meus amigos eu me despeço aqui agora foi meia hora já de de leitura de conversa com vocês espero mesmo que vocês tenham gostado e qualquer coisa deixem aí nos comentários e como o canal está começando eu sugiro que vocês se vocês gostaram curtam o vídeo e compartilhem também então muito obrigado espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais tchau tchau